Aí, irmão! Direto de Nova Iguaçu pra Itália. Tô na Itália. Encontrei o Mario aqui, ó. Tô fazendo um estágio gourmet aqui pra dar uma melhorada lá no Podrão do Ratão. Você viu o Mario aqui hoje? Hello, guys. How are you? I'm fine, thanks. Fala inglês. Fala inglês. Fala inglês. Os inversores vão falar... Tá lá na rua, lá perto do fórum aqui, ó. Deslizado aqui, ó. Gravando o Podrão. Nada. Tô na Itália. Vou servir Mario hoje. Mario. Fala, mano. É o Mario. É o Mario, bros. Isso aí. Isso aí. Roda, minha. Pelo amor de Deus. Não tá parando de gravar aqui, ó. Olha aí, meus queridos. Começando mais um Podrão do Ratão direto da Itália. E eu tô fazendo um estágio pra poder melhorar o meu serviço lá no Brasil. Acabei encontrando aqui. Tava brincando. Não é o Mario. João da Nike. Hello. Tudo bem? John of the Nike. Isso aí. Dá uma tradução. Sir. Sir. John of the Nike. Foi condecorado lá em Londres? Re-condeco-decorado. Re-condeco-decorado. Condecorado quatro vezes. A gente tá tentando melhorar o nosso serviço aqui no Podrão do Ratão. Ok. Pra levar. Ainda bem que eu encontrei você, um brasileiro aqui. Porque a maioria das pessoas não... sabe? Não speak in English. Sim, ok. É... Eu sou hipoclético, né? Eu falo cinco, seis idiomas. Também mais ou menos isso. Eu falo os idiomas. Eu não falo os idiomas dentro dos idiomas. Essa comida aqui da Itália, sabe? E os caras não usam óleo. Eu trouxe aqui, cara. Já tem um chazinho aqui. Muito bom. Beleza? Deixa eu te servir aqui, brother. Não sei se você sabe, mas nos países baixos do Reino Unido, lá da Irlanda do Norte e do Sul, a gente toma muito chá às cinco. Às cinco? Às cinco. É um hábito, né? Uma... cultural. É, lá no Rio de Janeiro a gente toma porque é mais baratinho mesmo. Não, é bom. É bom. Tá excelente. É bom. Cachorro quente aqui é diferente. Cachorro quente aqui não tem purê, né? Não tem purê. Tem ovinho de codorna que eu não sei se... não tem, né? Eu trouxe aqui uns cachorro quente aqui, brabíssimo. Tá bom? Às dez e meia da manhã. Às dez e meia da manhã, normal. Italiano é assim. E é o seguinte, tem um molhozinho aqui da casa. Entendi. Ai, deixa só porque o sol tá vindo pra cá, mano. Deixa eu só chegar essa mesinha pra cá pra não estragar o cachorro quente. Isso aí. Porque tu sabe que bateu sozinho vem aquelas mosquinhas como que brilham? Já era. E o sol já nasce assim aqui, né? Itália! Na Itália! Eu sou na Itália! Então, mano, é assim, a gente tá no canal do Ubisoft. Eu convidei você pra vir comer aqui comigo. Ok. Comida gostosa, molhozinho bom. Você pode servir o tanto que você quiser com batata palha. E eu vou te fazer algumas perguntas. Uhum. Mas eu queria também que você contasse um pouco da sua história. Entendo. Porque você tem muita história. Eu acompanho o seu canal. Eu viajo muito. Isso aí, você viaja muito. Viajo muito. Você já foi pra Califórnia. Ah, não tem nem como enumerar. Não? Não. País da Europa eu conheço todos. Todos? Todos. Até Luxemburgo. Luxemburgo, Escolares, todo esse povo aí eu tudo conheço. Isso aí, você fala seis línguas. Oito. Inclusive o javanês, que é uma língua considerada língua morta. Eu não fico falando muito porque só eu que falo. Então não tem com quem eu conversar. Sim. E é verdade mesmo que você já conheceu o Papa? Assim... Ele tá duvidando? Ele tá duvidando isso? Ele tá rindo? Tá achando que é mentira? O que que acontece? A ignorância faz a pessoa rir. Eu também passo por isso. Porque às vezes eu falo uma coisa e a pessoa fica rindo. Mas aí eu sei que ele é ignorante. Entendeu? Cadê o negócio de pergunta aí? Porque cara, você realmente tem história. Você é motoboy por paixão. Eu sou motoboy porque eu amo a profissão. Porque eu sou apaixonado por essa loucura do dia a dia. Ele passar o dia inteiro por uma moto debaixo de chuva. Tomando fechada de carro. Xingando o povo na rua. É porque nos vídeos que eu assisto você só tem um cliente. Que é o panquecão lá. O panqueca. O panda. O panda. É que tem mais. Se você procurar ela tem mais. A grande maioria eu fiz com ele, com o Thiago. E tipo, uma coisa mesmo que eu queria perguntar pessoalmente. As crianças passando aqui. É claro. Camundongo pessoal. Pra quem não sabe, é rato em italiano. Isso aí. A gente tem um sucesso interracional né? Sim. Uma vez eu estava saindo do estádio da Ponte Preta. Eu sou ponte pretano. E bastante gente vindo tirar foto comigo assim. E eu fico muito feliz quando criança me reconhece. Porque eu acho que o reconhecimento da criança é legal né? É inocente. É puro. E bastante gente vindo tirar foto comigo. Eu estava com um chapéu desses de estádio. Que parece um chapéu de palhaço assim. Preto e branco da Ponte Preta. Aí a criança falou assim. Olha mãe. Eu já abri um sorriso e ela falou assim. O palhaço. Eu achei que ela estava me reconhecendo. Mas ela achou que eu era o palhaço. Tudo bem. Vamos lá. Mas faz parte né? A gente toma umas dessas. O pessoal às vezes me chama de Ratatouille. Ratatouille? Topogigio? Nunca te confundiram com o Topogigio? Topogigio não. Graças a Deus. Porque eu nunca gostei do Topogigio. Também não. Ele é esquisito. Não é muito do meu tempo também. É que nem palhaço dos anos 80. Que é fumante. Bêbado. Sim, sim, sim. Então você também não ia gostar. Carequinha. Tinha os caras assim. Vamos lá. Diga lá. Vamos ao que interessa. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu tô louco pra comer esse cachorro quente às 10 e meia da manhã aqui na Itália. É o seguinte. Você errou, você come. Mas tem que usar o molho especial. Ah, entendi. Acertou, eu como. A pergunta que eu quero fazer, eu quero fazer a pergunta. Vai lá. Realmente você conheceu o Papa? Você foi no Vaticano, mano. O Papa me pediu pra ir até lá. Isso. Quantas histórias aí pra gente? O Papa, mano. Eu estive lá em Roma, né? Uhum. Eu tinha falado por um parceiro meu que eu conhecia o Papa. Que eu era amigo do Papa e tal, né? Eu ia entrar e eu ia sair na sacadinha com o Papa assim, ó. Ele é tão bonitinho, né? Nossa, ele é uma graça, né? Eu disse a ele assim, vossa santidade. Quando a gente se conheceu, ele falou assim, pode me chamar de João Paulo. Aquele jeitinho dele, né? Pode me chamar de João Paulo. Gente da gente assim mesmo. Gente da gente. Dos nossos. Você olha de longe assim, parece que é um cara meio enjoadão. É nada. Eu acho que ele foi uma bela escolha pro nosso século. Também acho. Entendeu? Porque ele é brother meu. Grande João Paulo. Queria conhecer ele. A gente tá aqui do lado. Quando a gente se faz, a gente vai lá. Eu levo você na sacadinha pra sair comigo ali. Pô, mentira. Você topa? Ô, na moral, editor, já bota aí até a montagem. Mano, vamos pra primeira pergunta que eu sei que você tá sabatinando esse cachorro-quente aí. Ó, é uma pergunta sobre o jogo Lançamento Novos. Ok. Qual o nome da ilha em que se passa o novo Ghost Recon Breakpoint? É o novo jogo aí da Ubisoft. Como é que é o nome do quê? É o nome da ilha. Ilha. Que se passa é só a história, né? O jogo. Isso, é o novo, o novo. A treta começa lá. Alguém chegou e falou, mas, meu irmão, essa ilha é minha, tá ligado? E tomou posse, aí vem os caras falando, não é tua não. Aí a treta começa lá. North Island. North Island, excelente. North Island. North Island. A Ilha do Norte. É isso. Traduzindo pro pessoal. É isso. Tem esse segundo nome aí, gente? Que eu queria que ele conheça o... Tem? Não, mas ela é a Ilha do Norte, você tem razão, mas tem um nome específico. Específico. É... É da famosa... Vem da aurora... Bora lá, não é? É um negocinho. É o arquipélago. Não é uma ilha, é um arquipélago. Tão grande que é. O jogo tá tão grande, tão grande que... Não, isso não é uma ilha, isso é um arquipélago. Chama arquipélago, então. Acertei? Não. Arrola. Aurora. Auroa. Eu vou te dar saculé de chá. Auroa. 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 Foi o que ele disse, não foi? É. Porque ali, tinha aí 5 pessoas ali tentando ajudar ele. Tem razão, a gente tem amigo pra isso. Lógico. Então, meu parceiro, você pode comer um pedaço aí. Mas eu acertei de você que come? Tudo bem, então. Eu tô querendo que você coma também. Não sei, mas tem a pimenta aí, os outros da Simone Especial aí, não é? Isso aqui tá... Calma aí, deixa eu só tirar a tampinha aqui. A gente pode comer junto, vamos comer junto. Faz a curvinha? O problema é que tá... Ué, cadê a curvinha? Não tô conseguindo fazer a curvinha. Tá ligado a curvinha? Calma aí. Deixa eu apresentar logo. Você não tem outra sensibilidade, né? Não, mas eu não preciso usar isso não. Porque a gente tá na Itália. Quer usar, desculpa. Quer usar, não. Porque a gente aqui é... Não, eu não li. Eu sou das cavernas. A origem da pizza foi criada lá no... Antes da Segunda Guerra Mundial. Sim. Entendeu? E as pessoas estavam muito carentes. Não tinha, assim, comida. Eles sabiam fazer a massa. E foram botando restos de comida em cima. Entendi. E botavam no forno. Aham. Aí tipo, caramba, tem que comer, tem que comer. Então faz o seguinte. Pega aquela parada chata. Pra dar pra amar a gente. Então pegou o bolo, que é o bolo de pão. Deu porrada nele. Achatou. Aí vai lá. Pega pedaço de queijo. Pega chepa de feira. Essas coisas. Joga no forno de areia e aí... Vamos ver o que dá. Nasceu a pizza. Que bom, né? Aprendi no curso. E por que chama pizza? Pizza? Qual é a origem da palavra pizza? Por causa que as pessoas amassavam o pão pisando. Pisando. Pizza! Pizza! É sério essa pão? Ih, não tá acreditando ali não. Mas deve ser verdade mesmo. Então vambora aqui no cachorro quente? Bora. Ah, botaram agora aqui. Tem uma pimenta nisso aqui, né? Não, não. É molho especial ali dos meninos. Gosto de pimenta? Tem algum problema? Não, gosto. Tem uma coisa que é boa. É boa. Até que ela bate na hora, mas essa aqui é porque... A última, mano, eu passei mal, bicho. Pega aquela lá. Eu não vou provar essa porra, meu Deus. Essa aqui acho que já tá boa já, essa aqui. Já tá uma delícia. Se você quiser provar aqui, ó, tá aqui, entendeu? Essa aqui é diretamente do Brasil. Sabe, a gente tem um limite. A minha mulher toma pimenta assim, ó. Você acha que eu não vou botar um pingo de pimenta aqui? Puff. Isso é uma fumaça. Ah, cara, saiu um crânio daqui agora. Rebenta. Não, teve a segunda pergunta, então eu vou comer em consideração a vossa santidade aí, vossa senhora. Boa, boa. Curtiu? No início ela já faz uma coisa no beijo, na bochecha aqui já. Ela já comprime. Não, mas aí que tá, no início ela é fraquinha. Depois do tempo você sente ela aqui na gengiva em cima? Isso é deterioração. Agora eu tô sentindo ela aqui na garganta aqui, ó. É porque você desceu. É o caminho que a gente tá fazendo, né? Uhum. No final eu vou estar sentindo ela onde? É, foi o que aconteceu comigo. Ainda bem que tem esse chá gostoso aqui, ó. Esse chá tá bom. Geladinho, geladinho. Tá gelado, tá ótimo. Então, queria saber, cara. Isso aqui eu acho que não podia deixar de passar essa pergunta. Quando você tava gravando o seriado, que deu ruim. É agora que pega, não é? Peraí. Como é que é o nome do seriado? Chains on Fire? Eu gosto até, é boa. É fraca. Chicago Fire. Você tá aí agora, on Fire. Isso. E depois Chicago, né? Porque pode herdeira. Cara, foi bom a gravação desse seriado aí? Foi bom. Eu gravei com aquele Jean-Claude Van Zeezel, que é o grande ícone do... Sim. Mas ele tava com chikungunya. Chikungunya? Então tu tava magro? O meu pegou chikungunya, meu parceiro. Tava magro. O problema da chikungunya é o pós-chikungunya. Que você fica magrinha junto, como cola, a pessoa fica toda assim, ó. Entendeu? Ai! Bate o negócio que tá batendo aí agora. Vou até pegar aqui, ó. Não, não é ruim. É até fraca. Essa pimentinha tá agora. Sai o gelo. Não tem gelo? Não tem gelo pra colocar aqui nisso aqui? Tomar assim mesmo essa bota. Espagarinho. Traga a minha ice, please. Ele vai buscar o menino ali. Graças a Deus. Deus te acompanha que você volte logo. Eu não vi o episódio depois. Não, ali foi só os back-off. É. Vai sair ainda? Vai sair. Vai sair. Universal movie. The best channel of the world. Até o tio Chico tava na gravação. Tava, porque misturaram o lance da família Adams ali. Cara, tem esse negócio ali que nem Marvel. Mistura super-herói, tudo num filme só. Aham. Lá os caras fizeram uma coisa. Pegaram os bombeiros lá. Trouxeram a família Adams. Depois entrou lá a Mortícia. Foi tudo o Gomes. Inclusive, eu vou perder agora 30 quilos. É que eu vou fazer agora um processo de espar. Esparalização. Não espara. É claro. Eu vou fazer o Gomes da família Adams. Olha lá. Essa aqui você sabe de mitologia? Grega. É. Já foi pra Grécia, né? Eu morei na Grécia. Eu morei na Grécia. Morou na Grécia? Então você vai pegar essa daqui fácil, ó. A medusa. Medusa óssea. Da mitologia grega. Aparece no jogo da Ubisoft. Qual o jogo que aparece? A medusa. Como é que é? Fala de novo. A medusa, medusa. Sei. Tô ligado. Sabe a história da medusa? Conheço. Moro no labirinto. A história da medusa é o seguinte. Ela era muito bonita, muito bonita, muito bonita. Aí tinha essa invejosa. Ai, você quer? Aí armaram pra medusa. Fala essa p****, sei o que. Vamos sacanear ela. Aí falou pro mágico lá. Ó o mágico, quer saber de uma coisa? Vou transformar o cabelo dela. Que nenhum homem vai olhar pra ela. E quando olhar, vira pedra na hora. Aí jogaram o pequito na medusa. Aí cobra. Essa cobra aí foi a que picou a Cleópatra. Nája. A Brava. Então assim, qual o nome do jogo? Que jogo, mano? A gente tá no canal da Ubisoft, a Ubisoft faz jogos. Sim. Então todos os negócios que perguntavam seriam do jogo. Mas na primeira pergunta antes não tinha jogo. Faz a pergunta inteira. Então, tinha jogo, porque eu falei do jogo Ghost Recon. Aí qual era o lugar? Ghost Recon. Não, isso é da primeira pergunta. Essa é a segunda pergunta inteira. De novo. A medusa da mitologia grega. Aparece qual jogo da Ubisoft? Ghost Recon. Não. Não é Ghost Recon. Agora ele errou mesmo. Forte. Falei, velho. Falei, qualquer jogo não tem como falar. Não, errou. Eu vou te espelar aqui só pra você. As testemunhas? As testemunhas de Jeová. Não é. Assassino. O assassino. The murder of the... As assassinos das testemunhas de Jeová. Não é? Caraca, tu pegou o peso agora, mano. Não sei. Tô tentando entender o que ele tava dizendo ali. Falou besteira. Vou botar o gelo, chegou o gelo aí. Os assassinos. The murder. Assassinos que mordem. Eu não sei. Os assassinos. Rapaz, a gente tá fugindo do sol e o sol vem e vem. O verão italiano é um... Chegou o gelo aí, só pra explicar aí. O verão italiano é muito forte. O sol nasce aqui mesmo. Tem um sol pra cara italiana aqui, ó. Oito mil sóis aqui na Itália. É complicado. Então a gente tem que tomar. Mas errou o jogo. Então você pode sim comer aí um pedacinho aí. Com pimenta ou sim? Já tem pimenta nessa coisa aqui, né? Você pode aclamentar. Eu vou te acompanhar nesse daqui. Eu vou colocar a mão um pouquinho aqui então, ó. Já que a gente tá aqui pra c******. João da Nica é a tradução de John of the Nike. John of the Nike. Porque o apelido original é John of the Nike. Eu sou João da Nica porque eu sou casado com a Nica. Que bonitinho. Aí o nome dela em inglês é Nike. O nome dela é Nike. Nike. E aí quando eu fui pra Inglaterra, Príncipe Charles and Princesa Diana me receberam lá no palácio de... Caraca, Princesa Diana. Me receberam lá no palácio de... Caraca, Princesa Diana. Me receberam lá no palácio de Buckman e me... Ele me deu uma espadada no ombro assim, sabe? Quando faz aquele ritual. Aqui assim, aqui... Isso, isso. E me... E me recondecorou. Sir. Sabe quantos Sir tem no mundo? Quatro. Paul McCartley. Paul. Anthony Hopkins. Sir Anthony. John Lennon e eu. John Lennon e você. Ah, Elton John. Elton John também é Sir, tem cinco. Cinco de Sir no mundo isso. Rapaz, isso é mais difícil do que entrar pra maçonaria. Quando eles me viram, reconheceram o talento. Reconheceram todo o potencial, a inteligência. Eu tô competindo aí pra ganhar o prêmio Nobel da Paz. É porque eu sou meio novo ainda. Eu não cheguei ainda. Não, é, mas você vai chegar lá. Eu pretendo. Dá pra perceber que você é o cara que você é do bem. Eu sou do bem. Né? Eu faço o bem. Eu deixo o mal acontecer comigo pra não passar o mal pra outra pessoa. Eu tô fazendo o bem. Tá fazendo o bem. Porque eu tô filtrando. Tipo um apanhador de sonhos. Isso. Um apanhador de sonhos. Vamos pra outra pergunta pra pessoa certa dessa vez aí? Pra gente não ficar mal pra lá. Agora não. Agora eu vou embora. Agora vai. Essa daqui é fácil. Falando do jogo Ghost Recon de novo. Ghost Recon é o novo. Pergunta. É o novo. É o novo. Bom. Jogo é bom. Quem é o vilão do novo Ghost Recon Breakdowns? Vilão? O vilão. O cara bravo. Walker. Walker's Dads. Walker's Dads. Zumbi. Deve ser um zumbi. Valeu. Não é zumbi? Ele não é zumbi não. Mas é Walker. Quer contar? Essa história do cara que é o seguinte. É Walker. Eu não concordo mais com esses caras não. Eu vou criar minha facção. Ele falou que não concordou e foi lá e se revoltou. O nome dele completo é Coldy Walker. Coldy Walker. E pelo incrível que pareça, você citou o zumbi. E ele é muito parecido, não é? Com o cara da série de Walking Dead. Não é? Muito. A cara do cara. Eu sei, eu sei. Porque você conhece. Eu conheço. É o mesmo ator, inclusive. É o mesmo ator. É o mesmo ator. É o mesmo ator que faz, não é? Que chama aquele... Esse menino aí que morreu agora... Morreu não. Se ele tá fazendo, ele não morreu, né? Não. O... Mas apesar que as pessoas morrem e continuam fazendo filme. Vê o Paul Walker aí. Quem é esse Paul Walker mesmo? É sempre o Walker, né? Os caras não param de andar mesmo que morreram. É o Brian, o Conan do Velho Furioso? Isso. Morreu e continua fazendo filme. Isso é milagres da tecnologia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cara, você acertou, eu como. Vai. Mas eu vou comer também. Pode comer. Vamos pra quarta pergunta aí. São mais duas perguntas. Pra ver... A gente tá na torcida que você acerte uma. Eu já acertei quatro. Você quer que eu acerte mais uma? Beleza, vamos lá. Watch Dogs Legend. Também um dos novos jogos da Ubisoft. Watch Dogs Legend. Faz atenção. A gente falou sobre um dos jogos da Ubisoft em que a cidade do mundo do jogo vai se passar onde? A cidade do mundo, Ju. Watch Dogs Novo. O nome da cidade? O nome da cidade. Você tá querendo saber a real ou a imaginária? Não. Pra você ter ideia, o nome da imaginária é igual ao do nome da real. Londres, pô. Caralho, parceiro. Melhor convidado. Desculpa aí. Todo mundo. Todo mundo veio aqui. Melhor convidado. O cara tem um conhecimento vasto. Parece que ele viveu várias vidas já, mano. Eu tô impressionado, mano. Você pode levar aqui pra viagem esses dois aqui. Boa. Traz a marmitinha, não é assim? Marmitex? Inclusive, a gente tem que começar a fazer o marmitex do Poder do Ratão pra o convidado levar pra casa. Com logo, tudo bonitinho. Vou comer um pedacinho aqui. Bota a batatinha palha só pra você sentir. É porque normalmente você é de Campinas, né? Humilde, Campinas e tal. Lá o pessoal bota purê, não é? Purê. Verdade. Purê pra caramba de batata. Mete queijo ralado em cima, batata palha em cima. É bom que mata a fome mesmo assim, né? Você come... Eu tô morando em São Paulo há três anos. São Paulo não põe purê? Não põe. O problema é que da vez que eu botei, botaram, né? O purê tava gelado, bicho. Aí é ruim. E outra coisa que os caras fazem também, às vezes. Os caras fazem aquele purê de pozinho. Aqui não é a merda. Puta, compra um saquinho de um pozinho. Parece uma gelatina. Meu, hein? No Rio de Janeiro? O pessoal bota batata palha. E salsicha no meio do pão. Salsicha no meio do pão. E bota ovinho de codorna também. Só que aqui, como a gente tá na Itália, é só pra pessoas servir. Isso aí você faz em casa. Bota um pão no meio do pão, ovinho de codorna e come. Mas carioca é assim mesmo. Pega as coisas que faz em casa e vende na rua. É, né? E tem lugar que chama pirê. Você ouviu isso aí? Pirê. Meu pai era de Santos. Meu pai falava pirê. Mas eu acho que é da região do pirê do peixe. Será? Não é pirão? Peixe não é pirão? Mas aí vem o pirê, pirê junto com pirão e bota. Pirê. Os dois. Não é isso, não? É, deve ser. Que tem uma origem anglo-africana. Você tem... Você sabe muito da origem das coisas, né? Lógico, eu estudo, né? Porque às vezes a pessoa fala a palavra e não sabe de onde veio. Não sabe. Eu acho legal esse negócio desse. Sabe a raiz, né? E as pessoas às vezes é abobalhadas. Abobalhadas. Às vezes a pessoa tem o PI muito pequeno. Tipo, tem gente que tem o PI de 3,14. Meu PI já é 150. Entendi. Vamos ver se o teu PI é bom mesmo pra responder a última pergunta aqui. É simples e é básico. Onde estamos? Roma. Sul da Itália. Nós estamos em Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Não também? Nós estamos no... A gente agora tá dentro do quadradinho. Nós estamos no YouTube. No... Na internet. No PC. No notebook. No seu celular. No YouTube dentro do... No celular. Canal... Canal... Rato Borrachudo. Da... Ubisoft. Acertou. Graças a Deus. Pô... Então, galera, depois, ó... Eu tô falando pra vocês. Eu tô fazendo um curso aqui na Itália sem real. Pra tá aprimorando o nosso Podrão do Ratão. Acabei encontrando aqui o João da Nica. Por acaso. Entendo, eu tava tomando aqui um cafezinho. Convidei ele pra sentar aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo. Você confia no meu trabalho. Acompanha o João da Nica. Se você não acompanha, você é um abobalhado. Um tonto. Vai lá. Tem muito conteúdo histórico. Muito conteúdo educacional, não é? Muito. Inclusive... Dou muita dica pra vestibular, pra Enem. Enem. Tá aí pautado aí pra ser convidado pro YouTube Education, não é? Sim. Vou fazer parte do YouTube Education, que é uma plataforma que visa realmente a... A educação. A educação. E tô levando esse conteúdo exclusivo aí pra vocês. Entendeu? Então bota aí dicas pra melhorar o meu serviço e tudo. Por favor, dê um like, porque eu tô sendo cobrado agora por... Caramba, Ratão. Não deu o resultado, hein? Aí embaixo... Pô, tem um cachorro guardado. Comenta aí, comenta. Comenta, comenta. Comenta é bom, comenta é bom. Ótimo. Comenta. Dá essa moral aí. E é isso aí, galera. Compartilha. Muito importante. Compartilha com seu amigo. Valeu? Muito obrigado aí, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Vamos terminar agora. Apesar que ele ganhou o pacote aqui, ele vai levar tudo pro Brasil, entendeu? I love Roma. E aí eu vou lá tentar conhecer o papo. Eu levo ele lá. Boa.